Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não vira E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco Tá legal, meu é Você me dá bloco Coração se fode De tanto que eu choro Só falta chover Eu só queria Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode De tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Te love, te love, te love Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você Sem você Meu mundo não vira Ele capota Ah Ai que saudade Do que a tua boca faz E qualquer menos Que você me dá É mais Porque você não volta atrás Eu só queria Desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco Tá legal, meu é Você me dá bloco Coração se fode De tanto que eu choro Só falta chover Eu só queria Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco É desejar você Você me dá bloco Coração se fode De tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu te love, te love, te love, princesa Bora Biu, bora filha do Biu Bora Biu, bora mulher do Biu Bora Biu, bora Biu, bora Biu Bora filha do Biu Isso é Fuguetão Baiano, meu Feng Venha, venha, venha Fuguetão Baiano Fim do Biu, mulher do Biu É que o Biu, é que o Biu, filho do Biu Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Liberte o som DJ Filho do Bill, mulher do Bill É que o Bill, é que o Bill Chama! Vambora Bill, bora filho do Bill Vambora Bill, bora mulher do Bill Bora Bill, bora Bill, bora Bill Bora filho do Bill Vambora Bill, bora filho do Bill Vambora Bill, bora mulher do Bill Bora Bill, bora Bill, bora Bill Bora filho do Bill Isso é foguetão meu rei, vem lá Vou te pegar bolado, quer deixar o sigilo Quer vir pra minha base, então entra aí na nave Olha que arranhou minhas costas quando passei com minha tropa Preso no suporte, no bolso com várias notas E modi batendo na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Maciçada, trajada, lá lá nos peitos que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem, os tralha que tá na moda Provou uma vez agora, quer o tempo inteiro Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Foguetão baiano Ao som do foguete Tudo nosso papai Vou te pegar bolado, quer deixar o sigilo Quer vir pra minha base, então entra na nave Olha que arranhou minhas costas quando passei com minha tropa Preso no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Maciçada, trajada, lá nos peitos que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem, os tralha que tá na moda Provou uma vez agora, quer o tempo inteiro Fala pra babababababa Olha pra mim Ai, que isso Vê, que chama, boa pitada He-he Foguetão baiano Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Se liga nessa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota e eu bó Botando, ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota e eu bó Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, toma, toma e eu bó Botando, botando, botando Botando, botando, botando Quebra tudo, vai! Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Se liga nessa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota e eu bó Botando, ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota e eu bó Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, toma, toma e eu bó Botando, botando, botando Botando, botando Joga tudo, vai! Isso é foguetão, novinha! Chega pra cá, vem! Novinha, eu te avisei Pra não se emocionar Eu sou pipa voada Difícil de apegar Deve ser muito foda pra poder me apaixonar Se o coração de gelo no minuto vai fechar Deve ser muito foda pra poder se apaixonar Se o coração de gelo é assim, vem E o meu cupido ficou louco Cada minuto tem um contatinho novo Cada minuto tem um contatinho novo Então para de clicar, se não vou te bloquear Hoje com sua amiguinha, amanhã eu vou cantar Senta, senta, sem parar Só pra te hipnotizar A balada é sem limite, não pode se apaixonar O meu cupido ficou louco Cada minuto tem um contatinho novo Cada minuto tem um contatinho novo O meu cupido ficou louco Cada minuto tem um contatinho novo Cada minuto tem um contatinho novo Então para de clicar, se não vou te bloquear Hoje com sua amiguinha, amanhã eu vou cantar Senta, senta, sem parar Só pra te hipnotizar A balada é sem limite, não pode se apaixonar O meu cupido ficou louco Cada minuto tem um contatinho novo Cada minuto tem um contatinho novo O meu cupido ficou louco Cada minuto tem um contatinho novo Cada minuto tem um contatinho novo É pra espancar os paredões Isso é foguetão, papai Vem, novinha Foguetão baiano Pra balançar você Gosto quando ela mistura putari e piscina Tá com lançar na mente e fica logo soltinha O pai tá malvadão O pai tá malvadão Botando tudão Botando tudão O pai tá malvadão É aqui ó Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mas... Vai, 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 vai Gosto quando ela mistura putari e piscina Gosto quando ela mistura putari e piscina Tá com lançar na mente e fica logo soltinha Gosto quando ela mistura putari e piscina É assim ó Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco pra cima Pra cima Os pitbull te mete Os pitbull te mete Os pitbull te mete Mexe no caçom Mexe no caçom Mexe no caçom Mexe no caçom É o seu tom Vem novia Isso é foguetão A copia da sofoca, prima do mora na rua Ava a dona de casa, abra a casa, pode voltar Olha, eu vivo na gandaia, então não se iluda Não vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta O que é campanha, ou o som que não bate Espanca A copia da sofoca, prima do mora na rua Ava a dona de perna, abra a casa, pode voltar Olha que eu vivo na gandaia, então não se iluda Não vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pras puta Tá legal, princesa Venha na onda do foguetão baiano Venha, venha, venha Bem novinha, dança gostoso pro pai Ao som do meu foguete é bom demais Sem querer vai começar a mexer É envolvente, não dá pra parar Gaia na onda, deixa acontecer Eu quero ver você se requebrar Vai descendo, descendo devagar até o chão Vai descendo, descendo com a mão no paredão Faz assim, bem lentinho, joga a raba gostosinho Faz assim, no talentinho, que eu te quero só pra mim Só pra mim Te quero só pra mim, princesa Venha, foguetão baiano Bem novinha, dança gostoso pro pai Ao som do meu foguete é bom demais Sem querer vai começar a mexer É envolvente, não dá pra parar Gaia na onda, deixa acontecer Eu quero ver você se requebrar Vai descendo, descendo devagar até o chão Vai descendo, descendo com a mão no paredão Faz assim, bem lentinho, joga a raba gostosinho Faz assim, no talentinho, que eu te quero só pra mim Faz assim, bem lentinho, joga a raba gostosinho Faz assim, no talentinho, que eu te quero só pra mim Só pra mim Te quero só pra mim A som do foguete Venha